Eu sou o Kusara José Escamba, sou camponês, faço a agricultura de subsistência. A comunidade do Buzzi, outros que vivem na zona litoral, praticam uma chamba de subsistência e pesca. Eu dependo do rio, porque o rio alimenta as minhas parantas, e essas parantas mesmo da Recória, vou alimentar a minha família e como sobreviver. O rio que nós dependemos, há vezes que pode nos prejudicar. Como prejudicar? Quando chove muito, nós temos que ficar muito precavidos, porque, de repente, o rio pode transbordar. Ficar com cuidado, porque mata. Descrito qualquer, água mesmo mata. O rio, 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 o rio. e o fluxo de flores de mozambique de grandes ríos aumentou por cerca de 5 metros por average. O fluxo de flúor causou a população deslizando mais de 700 vidas, causando milhares de milhares de milhares de suas casas e destruindo vastas áreas de terra de terra. As a response to increasingly frequent floods, the INGC, in co-operation with GIZ and the Munich Ray Foundation, established a community-based disaster risk management system in the Buzi River Basin. On eight strategic points along the river, members of the Local Risk Management Committee measured the precipitation and river levels on a daily basis. They then radio the data to the analysis centre in Buzi where all information is processed. If rising levels are recorded, the centre warns the communities that are most vulnerable to the risk of flood. In case of a cyclone, a flag system indicates its arrival time in the area. A red flag, for example, indicates that the cyclone will arrive in six hours' time. This easy method allows the community to protect itself efficiently. When flood is imminent, local communities are evacuated to safe, elevated areas. which means the community is producing the wyddon not yet. The Euron Valley Project has travelled 25 different places, In March Now, people are living in Buzi River as well. People every year are living in Buzi River in California, because they are having a long history, e não tinha conhecimento. É por isso que até agora estou como membro do comitê, voluntário, para defender minha zona próprio. Inscreva-se. INGC também tem uma unidade especializada, Uniproc, que, entre outras coisas, carrega as operações coordenadas e pesquisas se necessário, para garantir que as vítimas sejam evacuadas para os lugares seguros e gerar as assistências humanitárias. Para melhorar o sistema existente, a comunidade monitora em brevemente e equipa-se com um equipamento de monitorização que colaboream dados sobre o nível de água e condições de cair. Esta data será enviado em real-time para o Buzi Analyses Center para a continuidade de surveillance de condições potenciais. A eficiência do projeto SIDPAD foi realizada por a participação de participação dos Comitées de Disaster Risk Management. A procura de soluções locais usando recursos locais, esses voluntários salvaram muitas vidas desde que o projeto começou em 2002. Eu, como pessoa mesmo, não tenho medo de cheia, porque eu já estou preparado, estou informado, fui formado para contra esse fenômeno, que é cheia e ciclone. Então eu já sei como evacuar a minha comunidade e como minha família. Legenda Adriana Zanotto